Galáxias do espaço profundo O Observatório Espacial localizou diversas galáxias muito distantes, entre elas podemos ver três. Aqui vemos regiões do espaço onde se encontram estas galáxias. A Seers 24, Seers 23, e a Seers 3, todas as três com 13.3 bilhões de anos, e detecção de hidrogênio e oxigênio nessas regiões. Essas galáxias geram dados que impactam contrariamente com o modelo do Big Bang aceito pelos cientistas. Pois no período de 13.3 bilhões de anos o aceito como modelo determinaria a época das trevas, em que a luz seria apenas por nuvens ou aglomerados de hidrogênio. A questão é que em 13.3 bilhões de anos se encontra galáxias bem formadas nessa época.